Fui num baile em Associação, capital do Paraguai Onde ouvi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Música Foi num baile em Associação, capital do Paraguai Onde ouvi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, nunca mais te esquecerei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, nunca mais te esquecerei